Boa tarde, daremos início à terceira sessão pública extraordinária de distribuição de processos de 2024. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante software específico e passivo de auditoria. Tendo em vista a iminência do término do seu mandato, não serão sorteados novos processos do diretor Elvio Neves Guerra, conforme estabelece o artigo 2º, parágrafo único da norma de Organização Anel nº 18. Considerando a urgência na deliberação dos assuntos dos itens 1 e 2, o diretor Ricardo Alaborato Tilly não participará do sorteio, tendo em vista a sua ausência da Anel em virtude de férias. Iniciaremos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio público. Item 1, processo 48.500.0015.89.2024.34, flexibilização das regras de prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica em decorrência da situação de calamidade pública no estado do Rio Grande do Sul. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 2, processo 48.500.0015.90.2024.69, uso extraordinário dos recursos do Programa de Eficiência Energética em decorrência da situação de calamidade pública no estado do Rio Grande do Sul. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Os processos distribuídos nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para a deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a terceira sessão pública extraordinária de distribuição de processos de 2024. Muito obrigado. Muito boa noite. O que é isso?